Oh, oh, oh Relógio do céu Relógio do céu Espere que o tempo vai passar O dia meu irmão vai ter que se findar E de novo vai amanhecer A órbita da Terra não pode parar Ela sempre vai ter que girar E algo novo vai acontecer Cada minuto que o ponteiro marca no relógio Aproxima a realidade que vem confirmando Cheiro de vitória Mesmo que todos os relógios humanos se falem Tenho lá no céu que a pilha não acaba E sempre avisa que chegou o momento Que Deus envia um anjo aqui na Terra Para abençoar aquele que espera E não se entregar Prepare que o ponteiro se moveu Está alcançando o número que Deus escolheu Para mudar a sua vida É demais, é demais, é demais O relógio do céu Não atrasa, não erra, não para, não falha, não se engana O relógio do céu O relógio do céu Marcou que chegou o tempo de cantar Marcou que chegou o tempo de adorar Marcou que chegou o tempo de comemorar A sua conquista Receba a sua conquista Receba a sua conquista agora Toma posse da sua conquista É o momento Que Deus envia um anjo aqui na Terra Para abençoar aquele que espera E não se entregar Prepare que o ponteiro se moveu Está alcançando o número que Deus escolheu Para mudar a sua conquista Para mudar a sua vida É demais, é demais, é demais O relógio do céu Não atrasa, não erra, não para, não falha, não se engana O relógio de Deus É celestial, é fenomenal É ser visional O relógio do céu Marcou que chegou o tempo de cantar Marcou que chegou o tempo de adorar Marcou que chegou o tempo de comemorar A sua conquista A sua conquista O relógio do céu 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 O relógio do céu